Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação com o Portugal Studio. Hoje eu vou falar sobre instruções de entrada e saída de dados, mais precisamente sobre os comandos Leia e Escreva. Com esses comandos a gente consegue digitar informações no teclado e enviar para o computador processar, para o seu programa processar, e também receber de volta o resultado do processamento olhando na tela e vendo a informação processada. Portanto, são comandos que a gente utiliza para se comunicar com o script ou com o programa que você está desenvolvendo. Então, vamos lá! Bem, vamos então explorar a entrada e saída de dados no Portugal Studio. Para isso, eu vou criar um novo arquivo, vou clicar aqui no sinal de mais, e vou utilizar esse pequeno script para mostrar as instruções para a entrada e para a saída de dados. Veja que quando a gente cria um novo arquivo, um novo programinha, já aparece dentro da função início, a instrução Escreva com a mensagem Olá Mundo, automático aqui nesse programa. Isso aqui é uma das funções que a gente vai estudar, mas não agora. Essa aqui é uma função de saída de dados, eu vou começar pela função de entrada de dados. Então, eu vou apagar essa instrução e vou mostrar a instrução Leia. A instrução Leia é uma instrução que lê valores ou teclas digitadas pelo usuário no teclado e armazena numa variável na memória. Então, eu vou criar uma variável na memória aqui em cima, fora da função início, que eu vou chamar de valor. E vai ser do tipo inteiro. Então, inteiro, valor. E aqui, na tela, eu posso emitir a instrução Leia, valor. Então, como é que funciona essa instrução? Leia é o nome da instrução, é o comando. E dentro dos parênteses, a gente coloca a variável que vai receber esse valor. Então, quando essa instrução for executada, o que o usuário digitar no teclado vai ser armazenado na variável valor, na forma de um valor inteiro, de um número inteiro. Então, olha só, eu vou executar o programa. Veja que o cursor fica piscando aqui embaixo, esperando o usuário digitar alguma coisa. Então, eu vou digitar o número 7, por exemplo, e dou Enter. Beleza. Programa finalizado. Veja que não deu erro, porque o valor 7 foi armazenado na variável valor. Legal. Deixa eu puxar minha tela um pouquinho para cá. Vou executar de novo, só que dessa vez colocando a variável valor aqui embaixo, na área de inspeção. Então, valor, aqui. Vou executar de novo o meu programa. O cursor está aqui embaixo piscando, esperando o usuário digitar alguma coisa. Como você pode ver. Eu vou digitar, por exemplo, o número 9, dou Enter e veja que o valor 9 aparece aqui nessa área, indicando que o valor 9 foi armazenado dentro da variável valor. Beleza. Eu posso, por exemplo, criar uma outra variável, do tipo cadeia, por exemplo, chamá-la de nome. Cadeia nome. E também usar a instrução leia com essa variável nome. Então, ao executar o programa, ele vai esperar eu digitar um número, dou Enter. Veja que agora o cursor continua piscando. Ele está esperando eu digitar um nome. Então, eu posso escrever meu nome aqui e dar Enter. Beleza. Programa finalizado. Se eu colocar a variável nome aqui nessa área e rodar de novo o programa, a gente consegue ver o conteúdo das duas. 10 e Fábio. Enter. Estão lá os valores. Beleza. Capturados com sucesso. Então, é assim que a gente deve agir para inserir dados, inserir valores dentro de um programa. Mas olha só. Como é que o usuário sabe que ele tem que escrever o nome dele ou tem que escrever um valor qualquer? Não aparece nenhuma indicação disso aqui, certo? Porque eu preciso de uma instrução de saída de dados, ou seja, que mostre os dados e informações na tela do computador para o usuário. E aí que a gente vai utilizar a instrução Escreva. Então, eu vou jogar isso aqui para baixo e vou mostrar o uso da instrução Escreva. Então, a instrução Escreva escreve dados na tela do computador. É o computador que está escrevendo, não é você, usuário. Tem que ficar bem claro isso. Então, com a instrução Leia, quem lê os dados é o computador. E com a instrução Escreva, quem escreve os dados é o computador. Vejamos exemplos. A gente pode usar a instrução Escreva da seguinte forma. Escreva, abre o parêntese e coloca um dado qualquer para ser escrito. Por exemplo, o número 15. Também posso mandar escrever um valor de cadeia, um valor de string, entre aspas sempre. Por exemplo, a palavra pizza. Eu vou apagar essas duas instruções aqui embaixo para a gente poder olhar só a instrução Escreva em ação. Então, ao executar o programa, aparece 15 e pizza, ou seja, os dois valores que eu coloquei aqui. Veja que eles vieram os dois juntos, encavalados. Porque a instrução Escreva escreve um valor e deixa o cursor na mesma linha. Então, o próximo valor que eu mandar escrever vai aparecer logo na sequência. E eu posso eliminar esse problema utilizando uma quebra de linha. Para acrescentar uma quebra de linha aqui, eu posso fazer o seguinte. Clico depois no número 15, coloco uma vírgula e dentro de aspas eu coloco o carácter barra N. O barra N é interpretado como uma quebra de linha, ou seja, ele vai para a linha de baixo. Então, se eu executar agora o programa, aparece o 15 aqui e a palavra pizza embaixo. Então, sempre que você quiser forçar uma quebra de linha, você coloca entre aspas o barra N. E no caso da pizza aqui, já está entre aspas. Então, aqui eu não preciso colocar mais aspas. Basta colocar o barra N na frente e o cursor vai para baixo. Olha só. Ao executar agora, ele colocou um espaço em branco aqui embaixo. Ele pulou uma linha. Veja que no exemplo de cima, como eu tinha um valor numérico, eu tive que colocar uma vírgula para separar esse valor do valor barra N, que é uma string, que é um valor de carácter. Então, caracteres, cadeias sempre entre aspas e números, sejam números reais ou inteiros, sem as aspas, sempre na instrução escreva. E aí, com a vírgula, eu consigo efetuar a operação de concatenação, ou seja, juntar um valor com o outro. Vamos ver, então, o exemplo completo. Vou apagar todas as instruções daqui e as variáveis. E agora eu vou criar um programinha que pede para o usuário digitar o nome dele, a idade e o salário. E depois exibe mensagens na tela. Então, para isso, eu vou criar uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de idade. Eu vou criar uma variável do tipo cadeia, que vai ser o nome, e uma variável do tipo real, que vai ser o salário dele. Legal. Três tipos diferentes. Aqui na função início, eu uso a instrução escreva para colocar uma mensagem na tela, dizendo para o usuário, por exemplo, digitar seu nome. Então, digite seu nome. Dois pontos. E aí eu vou colocar o barra N para ter uma quebra de linha. E assim aparece na linha de baixo o cursor para ele digitar o nome dele. E aí eu vou ler o nome, quer dizer, o computador vai ler o nome, com a instrução ler e armazenar na variável nome. Depois eu venho com outra instrução. Outra instrução escreva. Escreva entre com sua idade. De novo, eu coloco um barra N, porque eu quero mudar de linha. Fecho as aspas, fecho parênteses, porque é uma mensagem. E mando ele ler a idade. Beleza. E finalmente, com a mesma instrução escreva, eu coloco digite seu salário. Fecho parênteses e na linha de baixo a gente faz a leitura do salário. Ou seja, o que o usuário digitar vai para dentro da variável salário. Então aqui é a área de captura de informações. Vou pular uma linha para organizar mais o meu código. E agora eu vou colocar mensagens mostrando os dados que o usuário digitou. Então escreva. Eu quero que apareça assim. Nome, a frase nome. Deixa eu consertar essa letra O aqui. Então a frase nome, espaço, fecho aspas, vírgula, nome, vírgula, abro aspas, barra N, fecho aspas. Então o que eu fiz aqui? Vai aparecer escrito nome, dois pontos, espaço. Espaço, o conteúdo da variável nome, que é o nome que o usuário digitou e foi capturado aqui em cima. E uma quebra de linha para ir para a linha de baixo. E na linha de baixo, com a instrução escrevo, eu coloco outra mensagem. Eu coloco, por exemplo, a idade do cara. Então idade, espaço, fecho aspas, vírgula, a variável idade, ou seja, nesse ponto vai aparecer o conteúdo da variável idade. Vírgula e de novo uma quebra de linha. Quebra de linha você usa se precisar, evidentemente, não é obrigatório. E finalmente, escreva de novo. Você já deve saber o que vai acontecer aqui, certo? Salário. Coloco espaço. Vírgula, variável salário, vírgula e uma quebra de linha. Na verdade, como essa aqui é a última linha do meu programa, não vou precisar colocar essa quebra de linha. O programa acaba aqui. Então tranquilo, vamos executar para ver se funcionam essas instruções de entrada e saída de dados. Mando rodar o programa. Digite seu nome. Olha o cursor aqui embaixo. Então eu vou escrever o nome do cidadão. No meu caso, meu nome, Fábio. Enter. Beleza. Entre com sua idade. Digite seu salário. Veja que para o salário eu não coloquei o barra N. Então o cursor permanece na mesma linha. Então digite o salário. Vamos supor. 1.500.50 Eu uso o ponto aqui porque é um número real. 1.500,50 equivalente. Dou Enter. E aí aparecem as mensagens na tela. Nome, Fábio. Idade, 45. Salário, 1.500.5. Ele tirou o último zero porque ele arredondou esse valor. E está aí. As mensagens escritas na tela com a instrução escreva. Do jeito que eu pedi para ele escrever. E é assim que a gente usa as instruções de entrada e saída de dados no Portugal Studio. Instrução leia, entrada de dados no computador, colocando os dados na variável indicada entre parênteses. Instrução escreva, mostrando dados na tela para o usuário. Dados de mensagens como strings dentro de aspas. Variáveis, você pode colocar também o nome da variável, o conteúdo dela que vai ser exibido, ou valores numéricos direto. Separando sempre, quando você tiver cadeias de caracteres, de variáveis ou valores numéricos, com uma vírgula para fazer a operação de concatenação. Beleza? E é isso. Nos próximos vídeos vamos falar então sobre operadores dos mais variados tipos, como aritméticos, relacionais, lógicos e outros. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima.